Caminho aumenta a possibilidade de sinal 8. Guangdong manda 20 caminhões externa para Macau. 4 jornalistas de Hong Kong proibidos de entrar no território. Boa noite, bem-vindos ao Telejornal. Antes da meia-noite será hasteado o sinal 3 de tempestade. A garantia é dos serviços de meteorologia, tendo em conta a aproximação da tempestade tropical Pacar. Neste momento está hasteado o sinal 1. O Pacar já atravessou a ilha de Luzon, nas Filipinas. Está agora no mar do sul da China. Às 6 da tarde encaminhava-se para a terra. Estava a cerca de 600 quilómetros do território. De acordo com as últimas informações recolhidas, junto dos serviços de meteorologia, este tufão deverá estar mais próximo de Macau, amanhã, de volta do meio-dia. A previsão aponta para que passe a 100 ou 150 quilómetros a oeste do território. Esse será o ponto mais próximo e é nessa altura que há a possibilidade de novas inundações na zona do Porto Interior. A tempestade deve trazer também cheias. Já foi emitido o alerta de inundações Storm Surge, grau 1. Isto significa meio metro de água acima do nível normal. Os serviços de meteorologia dizem ainda que a possibilidade de vir a ser içado o sinal 8 de tempestade tropical é neste momento mais forte, tendo em conta a trajetória do Pacar. 40, 60% de possibilidade de içarmos o sinal 8. Foi aumentado porque antes, na conferência de ontem, falávamos de 40% para o sinal 8, mas agora é 40, 60%. A não ser que venha a atingir diretamente Macau, ou quando atravessa todo o mar da China com muita rapidez e ser cada vez mais forte. A não ser que aconteça isso, caso contrário, nós não teremos a hipótese de içar o sinal 9 ou mais. Não estávamos a ouvir nas melhores condições. De qualquer forma, o aviso de que Macau poderá içar o sinal 8, tendo em conta o trajeto desta tempestade. E, nesta altura, o governo garante que esta nova tempestade, que se aproxima do território, não vai provocar novos cortes no abastecimento de água e eletricidade. Não vai haver essa possibilidade de cortar a água, uma vez que a água, já temos as estações de tratamento de água, todas a funcionar normalmente. Quanto ao abastecimento da eletricidade, já tivemos um contato com a rede Namfong da China e o presidente, o CEO da Namfong, já veio à reunião prometendo o abastecimento da eletricidade com pressão de vida para Macau, sem qualquer problema, perante a chegada do próximo tofão. E, em relação à SEM, também nós já damos orientações à SEM para adoptar medidas de precaução, de evitar qualquer corte. Grande parte da cidade já recuperou o abastecimento de água, é pelo menos o que garante a direcção dos serviços dos assuntos marítimos e da água. Há, no entanto, algumas exceções e edifícios altos que estão a debater-se com a falta de pressão de água. Entretanto, começaram já a circular em Macau 20 camiões cisterna que vieram da província vizinha de Guangdong com o objetivo de ajudar nas áreas onde o abastecimento ainda não é estável. Chegaram hoje reforços para o abastecimento de água na cidade. 20 camiões cisterna da província de Guangdong estão já a circular nas ruas de Macau. Um recurso para a população que a esta altura ainda não tem água canalizada, ou cujo abastecimento ainda não está estabilizado. O governo apela assim a que as pessoas recorram a estas viaturas de abastecimento temporário e que evitem, por outro lado, a recolha de água de bocas de incêndio, já que essa prática tem dificultado o abastecimento normalizado das casas. A esta altura, no entanto, grande parte da cidade, de acordo com os serviços para os assuntos marítimos e de água, já está a ser abastecida. As três bombas na Estação de Tratamento de Águas Residuais da Ilha Verde estão já a funcionar sem condicionamentos e a distribuição de água está, nesta altura, nos níveis diários considerados normais. Só uma das zonas mais altas do território, e nomeadamente as casas em andares mais elevados desses prédios, ainda registam dificuldades de abastecimento devido à falta de pressão. Em muitos edifícios, os danos causados em equipamentos e instalações relacionadas com a distribuição de água também têm dificultado o acesso à água canalizada. O governo pôs ainda ao despor da população são quatro instalações balneares públicas em Macau, abertas das nove às onze da noite. São elas o Centro Desportivo de Tamaninho e Barbosa, o Complexo Desportivo do Colégio Dom Bosco, o Centro Desportivo Linfong e a Piscina do Estoril. Água engarrafada também já há, e mais do que suficiente é o que garante o governo. Ao longo do dia, chegaram a Macau 16 contentores cheios de garrafas que começaram a ser distribuídos pelos supermercados da cidade. 260 mil garrafas, não têm que ficar em pânico, as garrafas de água serão suficientes, temos uma reserva bastante suficiente para ser distribuída. A Companhia de Eletricidade de Macau anunciou que já conseguiu restabelecer a energia em quase toda a cidade. Os cerca de 30 edifícios onde se mantém o corte no abastecimento ficaram com os painéis elétricos severamente afetados na sequência das inundações e ainda representam problemas de segurança. A Companhia de Eletricidade de Macau já está em condições de abastecer toda a cidade. A SEM garante que foram já reparados todos os postos de transformação de energia danificados com a passagem do dofão Ato. No entanto, há cerca de 30 prédios afetados pelas inundações que ainda não estão a ser abastecidos por questões de segurança. Hoje, 12.30, a CEM network está completamente de serviço. Nós fixamos tudo. Mas, no cliente, eles talvez precisam de um tempo para limpar suas facilidades, porque é o frio. Em termos de segurança e segurança, nós não podemos apenas suportar energia para eles porque água e energia não podem ser misturados. Então, nós temos que garantir que o cliente, eles precisam de tudo antes de suportar. Um desses casos é o edifício de habitação pública Faitat, no Faitchikei. Aqui ainda é necessário drenar toda a água e proceder à limpeza dos painéis elétricos antes de ser retomado sem riscos o fornecimento de energia. Por isso, a CEM estima que, em casos mais preocupantes, o restabelecimento da eletricidade possa demorar ainda uma semana. Mas, com a aproximação de mais um tofão, será que podem existir novas falhas no fornecimento de energia? A CEM diz não ser capaz de excluir-se essa possibilidade, sobretudo se se registarem danos nas infraestruturas de abastecimento de Zuai para Macau, já que o território importa 90% da eletricidade do continente. Se as coisas aconteceram exatamente o mesmo que a última vez, a última vez foi que a energia de energia de China falhou, então não temos importações, então toda a energia é dependente das gerações locais. Então, esta vez, claro, nós vamos ter certeza que a geração está suportando energia de energia full-power. Mas, as gerações locais têm limitações, nós não podemos suportar 100% dos clientes quando perdemos a importação da China. A CEM pode suportar apenas 20% a 30% das necessidades de consumo local. A empresa já pediu ao governo maior capacidade de produção de energia, mas até ao momento ainda não há uma decisão final. As operações de limpeza continuam um pouco por todo o território. Esta tarde, exército, serviços públicos, moradores e voluntários estavam a tentar dar conta de toneladas de entulho. Na zona do Porto Interior, uma das mais afetadas após a subida do nível das águas. Não há mãos a medir nesta corrida contra o tempo. Toda a zona do Porto Interior continuava esta tarde com toneladas de entulho nas ruas. Moradores, funcionários de vários serviços públicos e voluntários. Praticamente tudo o que existia no resto do chão destes edificios ficou destruído devido à subida do nível de água. Enquanto uns deitam fora, outros recolhem alguns objetos entre o entulho. Algumas das lojas que foram inundadas estão a vender produtos que chegaram a estar submersos durante várias horas. No meio da confusão, não há qualquer tipo de controlo em relação aos artigos que estão a ser recuperados para a venda ao público. Casos que se multiplicam em todas as zonas do Porto Interior que ficaram alagadas após a passagem do tufão Ato. Há ainda outro fator importante a ter em conta. É preciso fazer a limpeza total antes da próxima tempestade. Víamos as operações de limpeza nas ruas. Entretanto, na conferência de imprensa desta tarde, o Governo apelou aos residentes para não colocarem nesta altura mais objetos de grande dimensão na via pública, tendo em conta a aproximação de mais um tufão. A Proteção Civil espera ter concluído a maior parte dos trabalhos no terreno ainda hoje. E uma parte da recolha do lixo está a ser feita por voluntários. Alguns deles são funcionários públicos. Segundo dados do Governo, foram enviados mais de um milhar de funcionários de diferentes serviços da administração para as ruas de Macau nestas operações de limpeza. Esta manhã foram destacados para as zonas do Porto Interior e da Ilha Verde. Alguns responsáveis do Governo também deram uma ajuda no terreno. Foi o caso da Secretária para a Administração e Justiça, Sônia Sê. Universidade de São Paulo ft. Nós nos convidamos os primeiros que os viões ocorre que os viões que nos espaçam que os viões de Há dias mostramos-lhe o testemunho de uma das muitas famílias que ficaram sem janelas num bloco de apartamentos do La Cité, na areia preta. Sem possibilidade de reparar os estragos, os moradores optaram agora por colocar placas de madeira, na zona das janelas, tendo em conta a aproximação da tempestade tropical alpacar. O hall de entrada do edifício foi transformado em carpintaria. Vários moradores deste bloco disseram ao Canal Macau que não conseguem contratar um serviço para repor os vidros, uma vez que as empresas do setor receberam milhares de pedidos de reparação, um pouco por toda a cidade. São muitos os residentes que têm de imaginar soluções de recurso, enquanto não há possibilidade de substituir os vidros. O que é o que é isso? As operações de busca e drenagens continuam em vários autossilos. De manhã foram efetuadas buscas no silo do mercado de São Lourenço, isto para verificar a eventual existência de pessoas encurraladas neste parque de estacionamento. Apesar de tudo, o porteiro de serviço do prédio tinha garantido no dia do tufão que não ficaram pessoas encurraladas no local. Entretanto, continuam os trabalhos de drenagem e buscas nos estacionamentos mais problemáticos dos edifícios Classic Bay, Grander Heights, Edifício Hang Tak, Yi Cheng Yi e Fai Tat. No edifício Hang Tak foi ontem encontrado um cadáver ao fim da tarde. Entretanto, já foi identificado, trata-se de um residente de 36 anos. Recorde-se que grande parte dos silos subterrâneos ficaram completamente cheios de água. É o caso do silo do Grande Prémio, por exemplo. Testemunhas dizem que o parque estaria lotado na altura do tufão. Mesmo assim, à partida, não estaria lá ninguém preso. Este parque de estacionamento tem capacidade para 411 carros e 300 motos. Pelo menos quatro jornalistas de Hong Kong que vinham cobrir os estragos do tufão foram hoje proibidos de entrar em Macau. Aconteceu a dois jornalistas do Apple Daily, um jornalista do portal noticioso Hong Kong 01 e o fotógrafo do jornal South China Morning Post. Segundo este jornal, os jornalistas foram barrados na imigração. E mais tarde, informados que estão impedidos de entrar em Macau por constituírem uma ameaça à segurança interna do território. Esta tarde, em conferência de imprensa, o Comandante-Geral dos Serviços de Polícia Unitários não explicou que perigo para a segurança representa um jornalista, mas garantiu que o governo respeita a liberdade de imprensa. Em relação à liberdade de imprensa, penso que o governo, especialmente quanto ao militarizado, nós respeitamos imenso a liberdade de imprensa. Não é permitido entrar em Macau quando essa pessoa possa ameaçar a segurança pública e a ordem pública. E agora, até isto muito, eu não sei se essa tal pessoa é ou não jornalista. Você é que disse que é jornalista, mas eu não sei. As explicações do governo. O gabinete de ligação do governo central em Macau diz que a ajuda do exército é a prova de que Pequim funciona como um escudo de proteção ao território. Numa mensagem pública no site, o gabinete diz também que ontem à noite, depois de uma viagem de seis horas, chegou ao território. Um carregamento de bens essenciais, nesta fase de limpeza, depois da passagem do ato. Um fornecimento que inclui 200 mil sacos de lixo, mais dezenas de milhares de sacos para transporte, máscaras e luvas. A Fundação Macau já começou a receber pedidos de apoio na sequência dos efeitos do tufão. A comissão indica ter recebido 203 pedidos para apoio com as despesas de tratamento médico. E também mais de 1.600 pedidos de apoio à reparação de habitações. Trata-se de uma compensação máxima de 30 mil patacas, que vai também ser atribuída para o reforço de portas e janelas. Entretanto, os serviços de economia também já receberam 1.300 inscrições para a linha de crédito de apoio às pequenas e médias empresas. Um crédito sem juros que pode ir até às 600 mil patacas. O IACM não garante a segurança alimentar dos restaurantes de Macau, que por causa do tufão ficaram, na maioria dos casos, pelo menos durante algumas horas, sem água e eletricidade. Mas garante que dos fornecedores não saíram alimentos estragados. Depois da passagem do tufão, nós fomos contatar imediatamente aos fornecedores de alimentos congelados. E todos estes fornecedores colaboraram em frigoríficos com temperatura adequada. Nós temos o Centro de Segurança Alimentar, uma subunidade para fazer a inspecção e para fazer a avaliação dos riscos de segurança alimentar. E quando nós mandamos os nossos inspectores, se nós detectamos qualquer irregularidade, nós podemos aplicar a multa e também podemos mandar fechar o restaurante. Se houver qualquer intoxicação ou qualquer contaminação, também essas lojas, estes restaurantes poderão ser punidos, poderão ser responsabilizados criminalmente. Os serviços de saúde anunciaram o início das operações para eliminar mosquitos e outros insetos que podem transmitir doenças. Os serviços admitem que os equipamentos usados podem produzir grandes quantidades de fumo. asseguram, ainda assim, que estes não são prejudiciais à saúde humana, mas apenas foram inalados em pequenas quantidades. Os serviços de saúde deram início às operações de erradicação de mosquitos em várias zonas da cidade, Praia do Manduco, Porto Interior, Patane, Bairro de Rua Barca e Faixiquei. O objetivo é prevenir a ocorrência de um eventual surto de doenças transmitidas pelos insetos, como a febre de dengue. O mesmo responsável apela aos residentes para terem cuidado com as condições de higiene em casa. Alguns proprietários de lojas na Barra garantem que ainda não se aperceberam de uma maior presença de mosquitos na zona e estão até preocupados com as consequências das medidas de desinfestação. Os serviços de saúde admitem que os equipamentos para erradicação de mosquitos produzem grandes quantidades de fumo, mas garantem que este não é prejudicial à saúde humana se for inalado em pequenas quantidades. Aseguram ainda que os residentes serão notificados antes do início das operações. A data das eleições para a Assembleia Legislativa mantém-se. Vão decorrer a 17 de setembro. Isso mesmo confirmou ontem o presidente da Comissão de Assuntos Eleitorais, ainda que não conheça o estado em que ficaram 13 das 36. Assembleias de voto após a passagem do tufão. Obrigado.